E aí, gente de internautas, gente apaixonada pela gastronomia. Agora vocês estão acostumados a me ver, né? Cada segunda-feira a gente está junto. Como sempre, Giovanni de meu lado fazendo nada. Vamos cá. Giovanni, como sempre. As meninas. Ô, Giovanni lindo, bigodinha. Parabéns, Giovanni. Parabéns. Obrigado. Virou famoso sem fazer nada. Sem fazer nada. Não é todo mundo. Não é todo mundo que consegue isso. Parabéns. Obrigado, Chef. O que a gente vai fazer hoje é uma grande especialidade meu. Um prato que sempre todo mundo me pedir. Na França a gente se acostumado a comer steak tartare. Depois da balada, às 5 da manhã, um vinho tinto, gelado e steak tartare. Vamos fazer o melhor steak tartare do Brasil que é meu. Eu escolhi, hoje eu fui no açougueiro. Eu escolhi a ponta do filet mignon. Eu vou picar. Na ponta de faca. Muito importante. Simples. Em cima. O gelo. O steak tartare é uma coisa muito perigosa. Muito delicada. Eu não como steak tartare em qualquer lugar. Eu como steak tartare em um lugar que eu confio. Que deve ser muito limpo e bem arrumado. E uma carne crua. E carne crua é perigoso pela saúde. Não é porque você faz na ponta do flaca que deve ser grossa. Deve ser fininha. Bom, o steak tartare é carne crua. Muita gente não gosta de carne com sangue. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Você pode comer um steak tartare e não gostar de carne no ano passado. Porque ela é bem gelada. E não tem sangue nenhuma. Você tem só a textura. Você viu? Bem fininha. Não compra o cabo da moída. Não compra o cabo da moída. Estou lindo hoje, hein? Hã? Hã? Você sabe o quê? Na França. Eu estou indo no restaurante. A cozinha aberta. Todas as cozinhas trabalhavam desse jeito. E sempre a gente trabalha em cima do gelo. Uma coisa que muito importante você tem que tratar. Eu vou botar todos os tompeiros juntos. E depois eu vou misturar. Eu não boto um e misturo. Um e misturo. Não. Todos os tompeiros primeiro e depois se misturam. Se não virou ruim. Virou uma purê. O que eu tenho aqui? Um pouquinho de ketchup. Só um pouco. Mostarda de jão forte. Não vem com a mostarda doce. Mostarda de jão forte. Maionese. Um pouquinho. Bem pouco. Gostei que tratar deve ter um corpo. Cebola picada. Cebola branca. Não a rocha. Que a rocha é doce. Picada. Pepino. Um pouco só. Arcapara. Pouco. Salsinha picada. Não precisa ser picada muito fina. Pimenta. Sal de grão. Flor de sal. Moia inglesa. Uma pimenta líquida. Depende do seu gosto. Olha só. A história do germe de ovo. Existe. Ele está aqui. Dentro da maionese. Eu misturo. É tudo em cima do gelo. Outro dia. No restaurante. Um cliente comia um steak tartar. Me falou. Nossa. Eu não imaginava comer um steak tartar com patatas fritas. Olha aí. Eu falei. Eu não imaginava comer um steak tartar sem patatas fritas. Engraçado, hein? E saiu disso. Hoje eu como um steak tartar com salada. É o que eu gosto. Experimenta. Vou dar um pouquinho de ketchup. Porque dá acidez. Sal. E um pouquinho de pimenta líquida. Que eu gosto de apimentar. Ele está perfeito. Se steak tartar não pode ser líquido. Ele não pode ser. Não pode ser. Não pode ser bonito. Meu prato para o steak tartar. Meu prato para a salada. Eu escolhi a alfa saliza. O coração da alfa saliza aqui. Vou pedir para o Giovanni que vai começar a trabalhar agora. Azeite de oliva. Sal. Pimenta. Pode botar um pouquinho desse cebola que fica aqui. Azeite de oliva. Uma salsinha para decorar minha salada. Uma salsinha para decorar meus steak tartar. Agora eu vou pedir um pouquinho de azeite de oliva. Azeite de oliva extra virgem. Pronto. Steak tartar. Alfa saliza. Temperada. Só com azeite de oliva extra virgem. O verdadeiro steak tartar do Jacquin. Você pode comer esse aqui no meu restaurante lá noitão embebido o bife. E em breve no meu futuro restaurante. Giovanni, você vai aprender? Vou aprender, chefe. Não, normalmente você já sabe fazer. Tem que saber. É. Esse é o problema. Tem que saber. É fácil. É fácil. É muito fácil. É a qualidade da carne. Presta atenção nisso. Você tem uma faca que corta bem também. Bom apetito. Se inscreve no meu canal no YouTube. Você vai saber muito mais que isso. Beijo grande a todos. Os apaixonados da gastronomia. Surpreende a sua família. Faz steak tartar sábado no almoço.